Eu deixei o meu Rio Grande Quanta saudade do velho chimarrão Ai Rio Grande Esta saudade me fere sem compaixão Ai Rio Grande Quanta saudade do velho chimarrão Ai Rio Grande Esta saudade me fere sem compaixão Quem conhece meu estado sabe do que estou falando O lugar que foi criado hoje eu vivo recordando Lembrando a gaúchinha que um dia ficou chorando Vou voltar ao lado dela chega de viver rolando Ai Rio Grande Quanta saudade do velho chimarrão Ai Rio Grande Esta saudade me fere sem compaixão Ai Rio Grande Quanta saudade do velho chimarrão Ai Rio Grande Esta saudade me fere sem compaixão A saudade no meu peito cada vez aumenta mais Quero esquecer não tem jeito meus tempos de rapaz Lembrando aqueles tempos que o tempo ficou pra trás Vou voltar para a querência para não sair jamais Ai Rio Grande Quanta saudade do velho chimarrão Ai Rio Grande Esta saudade me fere sem compaixão Ai Rio Grande Quanta saudade do velho chimarrão Ai Rio Grande Esta saudade me fere sem compaixão Ai Rio Grande Quanta saudade do velho chimarrão Ai Rio Grande